A presença do nosso Pai aqui agora, eu vou dar um abraço do meu joelho para, em primeiro lugar, pedir perdão em dar minhas falhas e pedir para vocês também. Eu quero que vocês se concentrem lá no poder do Deus Altíssimo, que é lá no trono dEle. Peça aí para permitir que você entre no santuário dEle, para você falar com Ele lá no trono, para que Ele possa responder as suas orações. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos pedir perdão a Ele das nossas falhas e dos nossos pecados. Pai querido, maravilhoso Deus, Todo-Poderoso, Rei de todo o Universo e Príncipe da Paz, meu Deus, que a tua irmã venha brilhar nesse momento, que cada pessoa venha brilhar nesse culto, venha tomar a direção desse culto, venha perdoar nossos pecados, nossos defeitos, para que o Senhor possa responder nossas orações, meu Senhor. Eu te peço, Pai das luzes e maravilhoso Rei da Glória, Príncipe da Paz. Meu Deus, toma a direção desse culto, meu Pai. Dirige esse culto por mim. Que esse culto, meu Senhor, seja dirigido pelo Senhor, não pelo homem. Porque o Senhor é santo e é poderoso. É o Senhor que tem o poder de fazer milagres. É o Senhor quem faz as maravilhas acontecerem. Então, faça maravilhas grandiosas acontecer nesse culto hoje, Pai. Para a honra e glória do nome santo e puro do Senhor. Eu te peço e entrego a esse culto. E entrego a vida de cada pessoa que está aqui, adultos e crianças. Eu entrego na Tua, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Vamos cantar o indo com esse culto. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque Deus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque Deus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegre. Porque Deus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegre. Porque Deus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Agora coloque essa mãozinha abençoada que você fez sobre o seu coração. Essa mãozinha que Deus te deu. Eu quero até falar para você, meus irmãos, olhe para você, para o jeito que você é. Olhe o jeito que você é. E olhe para pessoas que tem vez que a gente vê pessoas que não tem braço, não tem perna. Vamos agradecer a Deus mais, meus irmãos. Pela nossa figura, pelo nosso corpo, por tudo que Deus fez em cima de nós. Porque eu não me esqueço nunca de um vídeo que eu vi um rapaz sem braço, sem nenhum braço, fazendo massa para o pedreiro, colocando o cabo da enxada no pescoço, gente. Então nós temos que agradecer muito ao nosso Pai. Nós temos pés para andar, temos fôlego de vidro, temos tudo. É um motivo grande hoje de nos agradecer ao nosso Pai. Então ora agora pelo seu coração. Peça a Deus para entrar no seu coração e colocar paz. Peça a Deus para entrar no seu coração e colocar amor. Peça a Deus para tirar do seu coração as mágoas, que estiverem lá no íntimo do seu coração. Às vezes muitas pessoas pensam assim, ah, pastor, mas eu não tenho mágoa de ninguém. Meus queridos, nós temos um local chamado íntimo, que nós não conhecemos. Somente o nosso Pai, o nosso Deus que conhece, e Satanás também conhece. Eu já encontrei várias pessoas que falaram assim, pastor, eu não tenho mágoa no meu coração, não, pastor. Falei, você quer uma oração? Quando eu olho na pessoa, a pessoa é de maia. A gente vê o mal saindo do coração da pessoa. Porque, meus queridos, nós temos esse local que só Deus e Satanás conhecem. O íntimo do nosso coração. Onde armazena as mágoas. É igual um dispositivo de um telefone, do computador, que tem um local... O Senhor Rogério sabe do que eu estou falando. Tem um local que ele armazena as coisas que você não vê. Então, esse local nós não conhecemos. Então, olha agora, peça a Deus para arrancar do íntimo do seu coração toda uma água. Que você, a vez, captou. Ela veio na época de criança ainda. Poderoso Deus e maravilhoso Pai. Nesse momento, eu quero que o Senhor passe de vida em vida, de coração em coração, Pai. Colocando a luz poderosa do Senhor. Coloque a luz poderosa do Senhor em cada coração que está aqui nessa noite, meu Senhor. Seja adultos ou crianças, meu Pai. Eu quero que o Teu poder, eu quero que a Tua luz, eu quero que o brilho do Teu trono, meu Senhor. Eu quero que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha a ser derramada nesses corações. Para glorificar o Teu Santo Nome, meu Senhor. Lá no íntimo, Pai querido. Onde está as raízes das mágoas? Porque essas raízes precisam morrer, Pai. Essas raízes precisam ser arrancadas, meu Senhor. Do íntimo do coração de cada pessoa, Pai. Para que nós possamos olhar para as pessoas, todas elas, sejam elas quem for. Com bons olhos, Pai. Ó poderoso Deus, cuide dessas pessoas que sempre estão do meu lado aqui, Pai querido, buscando a Tua presença. Cuide desses corações maravilhosos, meu Pai. Por favor, cuide dessas pessoas, adultos e crianças. Que a luz do Senhor reabria forte em cada um deles, meu Pai querido. Para que o nome santo e puro do Senhor seja glorificado e exaltado. Faça esse milagre maravilhoso, meu Rei, e glorifique o Teu Santo Nome. Eu Te peço e entrego. Executo, meu Pai, mais uma vez. E a vida de cada pessoa e cada um desses corações, eu entrego na Tua, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, quando maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. O céu azul de estrela pontilhado, o Seu poder... Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quanto vagar nas matas e florestas O passarinho alegra ouça a cantar Olhando os montes e vales e campinas Olhando os montes e vales e campinas Olhando os montes e vales e campinas Em tudo eu vejo Teu poder sem paz Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quando medita em Teu amor tão grande Eu, Filho, dando o mundo pra salvar A cruz vertendo A cruz vertendo Do Seu precioso sangue Minha alma pode Minha alma pode Minha alma pode Assim purificar Assim purificar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu E quando em Vim E quando em Vim Jesus vim Vim, é em glória Ao Graz celeste Então me transportar Adorarei Prostrado para sempre Quão grande és Tu Meu Deus Meu Deus, Ele te canta Cante com carinho Então minha alma Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Ó sim, Deus Todo-Poderoso Quão grande é o Senhor, Pai Meu Deus, o Senhor me deu tanta força Para cantar assim, meu Pai O Senhor me usou de uma forma Que eu estou aqui Pegando fogo nas minhas mãos, Pai Pegando fogo até dos cabelos Eu estou sentindo fogo Dos meus cabelos, meu Senhor Obrigado, Pai Obrigado, poderoso de Israel Porque é só o Senhor Quem faz essas maravilhas, meu Senhor Obrigado, Pai, das luzes Obrigado, meu Santo Maravilhoso Todo-Poderoso Príncipe da Paz Que a dor nos brilhe, meu Pai Cada vez mais No meu coração Para me dar mais Cada vez mais humildade, meu Senhor Eu preciso da humildade do Senhor Eu quero passar sempre com as pessoas Humildade, Pai Amor Carinho e humildade, meu Senhor Eu preciso Dessas maravilhas do Senhor Na minha vida, Pai Para que eu possa Ajudar as pessoas também Em nome do Senhor Jesus Cristo Agora eu quero que você abraça O seu corpo Como se eu tivesse abraçando O seu nome de querido Aquele que você vê Que às vezes é mais problemático Dispondo que você vai passar Por todos eles Abraça o seu corpo Com carinho Abraça o seu corpo Como se você tivesse abraçando Essa pessoa Além do Senhor Olha para ela Não, mas não tem jeito Para a presença de Deus Igual falavam comigo Eu estou aqui, meus irmãos Vamos abraçar o nosso corpo Porque eu vou fazer uma oração Depois vamos cantar o hino Que faz parte da família Porque hoje é culto da família Nós temos que orar Pela nossa família Pai das luzes E maravilhoso Senhor da glória Príncipe da paz Meu Pai Venha abraçar Aos nossos entes queridos Meu Pai Especialmente Que ele estiver muito problemático Meu Senhor Às vezes tem alguém Nos vícios da cachaça Nos vícios das ruas Nos vícios das drogas Aonde quer que esteja Uma pessoa Dos nossos entes queridos Dessa forma, Pai Da minha família Da família dessas pessoas Que estão aqui, Pai Daquelas que não puderam Vim também, meu Pai Até esse culto hoje Aperte eles no seu peito, meu Pai Abrace a eles E aperte eles no seu peito, meu Senhor Em cima do coração santo do Senhor Para que eles possam ser curados Para que porta possa ser aberta Para eles financeiramente Para que eles possam, meu Pai querido Um casamento ser restaurado Para que os filhos possam sair Dos vícios das ruas, Pai Pai, meu Senhor Vai de encontro A cada um dos nossos familiares Nesse momento, Pai Vai de encontro A cada um deles, meu Pai Assim como nós estamos aqui Abraçados com o nosso corpo Eu quero que o Senhor Abraça a cada um deles Abraça a cada um Dessas pessoas também, meu Pai Que estiveram assistindo Essa live nesse momento Eu quero que o Senhor Abraça a cada uma Dessas pessoas Vai de encontro ao pastor Daniel Pai querido Esse homem maravilhoso Que está me seguindo Nós conversamos ontem Um longo tempo Pai querido Eu só quero te agradecer Ao Senhor, Pai Por essas pessoas Que estão me seguindo aí Nessas lives Que nós estamos fazendo, Pai Pai, meu Deus Abençoe a vida De cada um deles Entra no lado deles também, Pai Abençoe a família deles Proteja Livre de todas As maldições, meu Pai querido Que existem nesse mundo Faça milagre Poderoso de Israel Porque o Senhor pode Fazer milagre Também a saúde Dessas pessoas, meu Senhor Se tiver alguém Dos nossos familiares Familiares dessas pessoas Que estão Seguindo aí Por essa live, Pai Que o Senhor Venha Arrancar Ele Desse leito de enfermidade Que o Senhor Venha curar Sarar Liberdade Para a honra e glória De Teu Santo Senhor Te peço, Pai das luzes E traga a vida de todos Meu Rei Nas mãos do Senhor E que o Senhor Seja exaltado Grandiosamente E glorificado Porque é o Senhor Quem precisa ser glorificado É o Teu Filho amado O nosso Senhor Jesus Cristo Teu sangue Deu a vida por nós Que precisa ser glorificado Então glorifica O Teu nome Junto com o Teu Filho E todo o Teu exército Diante que tem nos céus, Pai E nós precisamos Do Teus caminhos Precisamos da Tua luz Na nossa vida Abençoe Grandiosamente A vida de cada pessoa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Vamos cantar A minha família Eu entrego a Deus Levanta o mão para os céus Pois o Seu Filho Já entregou por mim Não importa onde for Seguirei ao meu Senhor Sobre a terra e o mar Aonde Deus manda Eu entrego a Deus Eu entrego a Deus Pois o Seu Filho Já entregou por mim Já entregou por mim Não importa onde for Seguirei ao meu Senhor Seguirei ao meu Senhor Sobre a terra e o mar Aonde Deus mandar Eu irei Sobre a terra e o mar Aonde Deus mandar Eu irei A minha família A minha família Eu entrego a Deus Pois o Seu Filho Já entregou por mim Não importa Não importa onde for Seguirei ao meu Senhor Seguirei ao meu Senhor Sobre a terra e o mar Aonde Deus mandar Eu irei Sobre a terra e o mar Aonde Deus mandar Eu irei Sim meu Pai querido É só o Senhor mandar Pai Porque A gente está disponível E aonde o Senhor mandar Como fala de sim E fala também Na tua palavra Santo e puro Ó meu Deus Dirija a nossa mente Dirija o nosso coração Pai Eu quero que o Senhor Venha colocar A luz do Senhor Em cada coração Dessas pessoas Pai Em cada mente Para ser dirigida Pelo Senhor Pai Porque como meu pastor Falava para mim Você só faz do jeito que você quer Até você entregar a sua vida Na mão de Deus E ele sempre falava A parte do seu peito Não é entregar a sua vida Na mão de Deus Não é o Senhor estar na igreja É não É você fazer Uma aliança com Deus Porque aí ele vai te direcionar Não é você vai fazer do jeito que você quer É do jeito que ele quer É do jeito que ele quer E meus irmãos Eu peguei isso como Um exemplo muito grande Porque quando eu queria fazer as coisas Só do meu jeito Só do jeito que o mundo gosta Não dava certo Eu fazia uma coisa Estava certo Ou estava errado Na presença de Deus Não estava na presença Mas estava buscando Então eu quero pedir para você Nessa noite Dê a sua vida a Deus Faça uma aliança com ele Ele precisa de você Mas ele quer casar com você Ele não quer só namorar com você Ele quer casar Ele quer fazer uma aliança com você Porque se você deixa ele fazer uma aliança com você Você pode ter certeza Que todos os seus caminhos vão prosperar Todos os seus negócios vão prosperar Porque Deus não é mentiroso Está escrito na palavra dEle E Ele não mente Ele não é filho do homem para que mente Nem filho do homem para que se arrependa Que fala na palavra Então Eu só quero pedir para vocês Nessa noite Abençoe a você mesmo Como é que eu me abençoo, pastor? É se dando para Deus É esquecendo Nós estamos em cima do mundo, gente Nós não temos que ser santo, pastor Não, ninguém consegue ser santo, meus queridos Mas nós temos que se dar para Deus Fazer uma aliança Uma aliança Pastor Pastor Daniel É, minha mãe Uhum Pastor Daniel Estava falando comigo, gente Ele estava falando Pastor Pedro Ele é pentecostal também, gente Falei Eu estou triste com os Com os dirigentes Das denominações Eu falei Vai falando Fala o seu objetivo Que eu vou Já responder para o senhor Ele foi falar Falou várias coisas Que acontecem nas igrejas Sabe que não poderia acontecer Né? É os líderes, gente Não é você que está ouvindo Não, é os líderes Entendeu? Aí ele fala Pastor Pedro Tudo isso Está errado na Bíblia A Bíblia fala Que está errado Então O senhor É de passar a mão Na cabeça das pessoas Digo, não senhor, pastor Eu Ele falou Eu também não, pastor A minha igreja também é vazia Eu falei Se você ouviu aqui Se o senhor Eu quero mostrar Pessoa por pessoa Pessoa por senhor O senhor viu tanto que é vazia Porque muitos Abominam a verdade Quando a gente fala a verdade Pessoas se escandalizam Não são todos Meu senhor Porque vocês estão aqui E essas pessoas É igual A Bíblia fala Que Deus faz assim Ele restaura numa peneira Entendeu? Então é complicado Hoje a gente pregar Palavir de Deus É muito complicado Quem quer fazer as coisas De Deus com respeito Né? Agora quem quer fazer De qualquer jeito aí É, não tem nada a ver Né? Então gente Agora nós vamos ler a Bíblia Amém? Amém Eu chorei Porque eu sou pastor Eu chorei Me perdoe Viu? Agora nós vamos ler a Bíblia Eu quero que você Pega a sua Bíblia Pode sentar Fica à vontade Quem eu não conheço aqui? Quem eu não conheço nessa noite? Quem? Quem eu não conheço? Ela lê? É o que? Su? Minha filha É? Obrigado por ter vindo aqui Deus te abençoe e te proteja Isso aqui é a minha vida Pastor Glória Seja bem-vindo, minha irmã Amém Estamos aqui Para orar por todos É igual a Bíblia fala Nós não podemos fazer acepção, hein? Onde é que nós vamos ler pastor? Pega a sua Bíblia no livro de Samuel 1 Samuel 1 Samuel Eu vejo vocês Tá na Bíblia já Aqui tá no Galatas 2 1 Samuel, meus queridos 1 Samuel 1 Samuel 1 Testamento Dispor de Ruth Você vai encontrar Tem Juízo Tem Ruth 1 Samuel Qual é o capítulo? Acho que o capítulo 1 Versículo 1 também Eu quero explicar pra vocês Eu vi uma mulher Que chorava Chorou muito Mas foi respondida A resposta veio Gente Meu bem O povo tá assistindo Você tem que tá falando com eles De vez em quando, viu? Você tem que tá conversando com eles Aí na live, tá? Você vai Dispor a Dona Maria aqui Dando testemunho dela Entendeu? Pra que o povo ver Seu Rogério Agés Tu dá pra dar sua testemunha aqui, tá? Pois é Tem muita gente que pedindo oração Tem muita gente pedindo oração Pois é Eu vou orar por eles Pode falar pra eles que Ora por todos Em nome de Jesus A oração deles Pode falar pra eles que Eu vou convidar meu povo Maravilhoso que estão aqui É pra nós fazer essa oração Por todos eles que estamos assistindo Os que a lei já saiu Ou que tá entrando Nós vamos fazer essa oração Pra eles que for ele Pra Deus Manda um recado aqui rapidinho Pra um senhor Com o nome de Anderson Ele tá pedindo Que ora por ele Que ele tá muito aflito Agora Vem Vem O senhor é o pai desse homem Pai querido Porque foi o senhor Que dá permissão dele gerar Nascer e crescer Então por favor Poderoso de Israel Que a tua luz briga nesse senhor No coração dele Para arrancar a angústia Pai Colocar paz Colocar amor Eu quero que o senhor Entre na mente desse homem E entre na casa Que ele mora Nos caminhos dele Aonde que é aquele fogo Pai querido Para arrancar toda Perturbação Todo atrapalho Todo embaraço Que tiver embaraçando A vida desse senhor Pai Eu te peço Em nome do teu filho Nosso senhor Jesus Cristo Abençoe a vida desse homem Grandiosamente Pai Eu não tô aqui de joelho Pedindo pra homem Pai Se o senhor Mandou dobrar o meu joelho Meu pai Pra orar por esse homem Então o senhor Vai fazer o milagre Acontecer na vida dele Porque o senhor Pode fazer esse milagre Eu tenho certeza Absoluta Dentro do meu coração Porque eu não corei Por ser humano algum Pai Principalmente quando a pessoa Tá aflito Como fala lá no Salmo 118 Versículo 5 Pai Porque as vezes A gente só vai buscar A tua presença Quando a gente já tá aflito Igual quando eu tava Pai Igual quando eu caí No poço sem fundo Meu pai E as vezes Meu senhor Esse senhor Tá precisando da tua luz Esse senhor Tá precisando dos teus caminhos Dos teus caminhos Puros diante dele Ele tá precisando do fogo Do teu espírito santo Ele tá necessitando O poderoso de Israel Do sangue do senhor Jesus Cristo Pra lavar ele Lave esse homem Agora nesse momento pai Lave ele Por favor Lave esse senhor Aonde ele estiver Eu quero que o senhor Vai lá onde esse homem Está pai Com todo o teu exército Diante E junto com o teu filho O nosso amado Senhor Jesus E coloca as mãos Sobre ele Para tirar toda a angústia Que tiver no coração dele Para tirar a aflição Expulsar o mal Que tiver afligido ele Meu pai Expulsar todas as maldições Que lançaram nesse homem Às vezes por hora de inveja As maldições lançadas Em palavra Ou em pensamento Que lançaram nele Vão embora Dos caminhos desse senhor Pra nunca mais voltar Vão embora A mágoa do coração Vai embora Os pensamentos negativos Vão embora Dos caminhos desse senhor Eu estou dando uma ordem Eu não estou pedindo a vocês Porque eu tenho autoridade Um dia baixo do poder de Deus Pra mandar vocês sumir Dos caminhos das pessoas Você vai sumir Dos caminhos das pessoas Desse senhor Vai sumir Você vai embora Dos caminhos dele Espírito maligno De aflição Espírito maligno De insonha Se tu tiver nos caminhos desse homem Se tu tiver já olhando pra ele Pode sumir dos caminhos desse senhor Vai embora Vai te retirar Meu pai Coloque luz Dentro do coração dele Coloque luz nos caminhos dele Coloque luz Na cama Na casa que ele dorme Pai Nas roupas que ele usa Nos calçados Nos objetivos dele De todos os objetos Desse senhor Do seu Anderson Que está pedindo essa oração Pai Eu estou de joelho meu Deus Mas eu quero ver o milagre Maravilhoso do senhor Acontecer na vida desse homem Eu quero ver o teu poder Sendo manifestado Fortemente na vida dele Para que o nome do senhor Seja glorificado E exaltado Grandiosamente O poderoso Pai das luzes Eu entrego A vida desse homem Nas mãos do senhor Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Abençoe a vida dele Grandemente Em nome do senhor Jesus Cristo Amém Graças a Deus Abençoe o anjo Agora nós vamos ler a Bíblia gente Vamos ler a Bíblia Capítulo 1 Versículo 1 Fala aqui de um homem chamado Elcana Elcana e suas mulheres Você está vendo? Elcana e suas mulheres Eles tinham Não era só uma mulher Hoje nós não podemos O homem não pode fazer isso Não Homem Já veio falar também No livro de Mateus É no livro de Também de Mas não do livro Dispor que provérbio É Eclesiastes O homem tem que ser um marido De uma só mulher Não pode ter dois, três Não Mas no passado Esse aqui é do passado Que esses homens Eu acho que não é muito também Que tem homens Eu já vi um falar que tinha seis, oito mulheres Tinha uma em casa Eles iam falar assim Eu tenho um empregado em casa E eu tenho uma Eu não sei mesmo falar isso Entendeu? Então aqui ó Houve um homem De Ramatain Ramatain Zofi Ramatain Zofi Da geração montanhosa Que é o que? Pessoas que tem o poder de Deus Com ela Quando falavam Geração Região montanhosa Gente Significa Que ele está lá No No trono de Deus Está lá em cima dos montes Entendeu? O pastor Pedro sempre só vive mais em cima dos montes Agora eu estou triste Porque eu não estou podendo ir no monte Quase todo dia Ó De Efraim É isso mesmo? É aqui mesmo, né? De Efraim Cujo nome era Elcana Filho de Geroão Filho de Eliú Filho de Tó Filho de Zufé Efraim Efraimitas Efraimitas Nome de tantas pessoas Né? Que ele Era filho Significa avô bisavô, né? E filhos dele, né? Tinha ele duas mulheres Uma se chamava como? Ana Gente Eu quero pedir Quero pedir para as mulheres Que podem ainda Ter filho Se tiver um filho É Batize ele como Ana, tá? Como Ana Porque essa Ana aqui É poderosa Vocês vão ver o significado Eu Queria muito Aquele tipo Deve sair de mulher Que era o nome dela Era Ana Não saia Só colocando Pedro, né? Minha mulher que colocou nela Tinha ele Duas mulheres Uma se chamava Ana E outra Penina Penina tinha filho Ana Porém não os tinha Tá vendo? Agora só que as pessoas Meu querido O senhor A senhora Qualquer um de vocês Coloca Deus dentro do seu coração Você vai pagar um preço Hum Mas você vai pagar um preço Igual eu paguei E vim paga direto Aqui quem me conhece Olha lá Olha lá Quem me conhece Tem no começo desse escudo Quando eu comecei aqui Tá lá no canto lá Nossa Deusa linda, né? Essa aqui também conhece a nossa vida Nossa Deusa linda Nunca foi um monte mais nós Mas essa aqui Essa moça aqui já foi, né? Seu projeto minha foi Ele sabe como é a minha vida E Satanás sempre se levanta Ele se levanta Ele se levanta Só que ele se levanta Só pra tombar pro chão Sabe, gente? Porque se você colocar O Deus Altíssimo Todo-Poderoso Dentro do seu coração Meu querido, eu quero ver Que é o satanás Que vai te tocar Ele se levanta Ele se levanta Ele vai querer É... Tocar em você Claro que vai querer Mas ele não pode tocar De forma alguma Pera e pôr Pra tocar na telinha Pra convidar umas pessoas Então, meus queridos É isso aqui, ó Essa Ana Ela pagou um preço muito alto Ela comentou muitas obrigações Mas no final A vitória foi dela, entendeu? Então, Deus quer que nós sejamos Esse tipo de ser humano Paciente Lá no livro de Eclesiastes Cheguei lá no livro de Eclesiastes Capítulo 3 Tudo Debaixo do céu Estamos na hora determinada Tudo debaixo do céu Fala, né? Tudo debaixo do céu Tudo tem o seu tempo determinado Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de chorar Tempo de sorrir Tempo de amar Tempo de afastar Tudo está lá nessa palavra O livro de Eclesiastes Capítulo 3 Olha aqui, ó Este homem subia da sua cidade De ano em ano O que ele ia fazer? Igual a parte do que ele faz aqui, gente E essas pessoas já fizeram comigo Ir pro monte Olha aqui Este homem subia da cidade De ano em ano E a adorar E a sacrificar Ao Senhor Dos exércitos Está vendo? O que é o Senhor dos exércitos, pastor? O Deus Altíssimo Todo-Poderoso O Deus que não é de enganação O Deus vivo O Deus O Deus que não é de pau Nem de pedra Nem de barro Que esse Deus Se nós nos sacrificar Diante dele Você não fica em vão Seu sacrifício Então, certeza absoluta Ele não deixou Sacrificar Ao Senhor Dos exércitos Em Siló Estavam ali Os dois filhos De Eli Ofenim Ofenim Não é isso? E Finéias Como sacerdotes Do Senhor Está vendo? Eles estavam lá Aí era um lugar Que ele foi Para buscar a Deus Junto com esse povo Em outra cidade, né? Ele ia Todo ano Ele ia fazer o sacrifício Pela mulher dele Pelos filhos Pelas pessoas, né? Porque no dia em que Elcano Oferecia O seu sacrifício Da família Dava a ele Porções Porções Desde Apenina Aqui, ó Desde Apenina Que era a mulher Que dava o filho pra ele A sua mulher E as E as Todos os seus Filhos E filhas Está vendo? Ele fazia Eu voto com Deus Para todos eles Ele Buscava Fazia sacrifício Por eles Por a mulher Por a mulher Penina E os filhos, né? Agora aqui com a Ana A Ana Porém Dava o que? O que, gente? Porção Amém Obrigado, senhor Porção dupla Está vendo? Por que? Por que ele dava porção dupla Pra Ana Que não dava o filho pra ele Naquele tempo Naquela época Até hoje Os homens quando de casa Sempre querem ter um filho É muito difícil ser O que não tem Não tem esse desejo Quer ter um filho Você viu nessa idade Quem deseja ter um filho Graças a Deus Arrumei um filho, né? Um filho da velhice Como Abraão Também arrumou, né? Então, meus irmãos É Esse Alcana Ele fazia Essas Essas porções Duplas Pra Ana Por que? Porque a Ana Ele tinha amor A outra mulher Dava filho pra ele Mas ele tinha amor Puro Mais por Ana Do que por a Penina Entendeu? E a Penina É É Sorria da cara da outra Fazia pouco, né? A Ana, porém Dava porção dupla Tá vendo? Porque ela Amava Ainda mesmo Que o Senhor Ouvesse Ouvisse Deixado Estéreo Ainda que o Senhor Tivesse deixado estéreo O pastor entrou aí Olha lá Fala com ele Da Da palavra No livro de Samuel O primeiro capítulo De Samuel Você diz Ela é que sempre Ela acompanha na Bíblia Nós estamos no versículo 6 Se quiser acompanhar, viu? Então você vê que Falou aqui Que Que ele dava porção dupla Pra Ana Mas por que que ele dava porção dupla? Porque ele tinha mais amor por Ana Porque mesmo Ana Sem dar filho pra ele Mas ele Fazia Fazia porção dupla, né? Que significa Que orava mais por ela Do que por Penina Né? A sua rival É aqui No versículo 6, né? A sua rival Provocava Tá vendo? A provocava Excessivamente Tá vendo? A rival que era A Penina Que dava o filho E se achava, né? Eu dou o filho pra ela Não pode dar, né? Eu vou É fazer pouco da cara dela Fazia pouco da outra, né? Excessivamente Significa Toda hora Toda hora que ela vier Ela fazia pouco dela, né? Para irritar Tá vendo? Ela fazia aquilo Pra irritar a Ana Ela se irritava Ela se revoltava Mas não Não a ponto Porque tem pessoas que a vida até agride, né? Mas ela não, né? Para a irritar Porquanto o Senhor lhe havia Cerrado o que? A madre Amém Pra vocês que responderam É Você vê que Deus tinha cerrado amado Significa mulher estéreo Que não dá filho Gente em redenção Tinha um casal Que eles fizeram Dono da Da Sandália Baiana em redenção Era uma loja Que eles tinham lá Era pequenininho Começava pequenininho Depois expandiram Que estava em uma imensa loja Eles mudaram pra Santarém Mas esse povo Esse homem O maior desejo Ele tinha de ter um irmão filho A mulher dele tinha dois filhos, né? Pequeno, mas não era filho dele, né? Ele queria arrumar um filho Aí ele falou pro pastor Ah, pastor Eu acho que eu mais tenho vontade De arrumar um filho Eu sou carinhoso demais Com criança Eu gosto mais desses meninos da minha mulher Eu amo ele de coração Só que eu queria ter um filho Meu próprio, né? Aí o pastor olhou nele e riu Ele falou assim Você quer que sua mulher tenha filho? Ele falou Eu queria, mas ela não pode, pastor Porque ela Agora É ligada Você vê a mulher ligada Passa a ser estéreo, né? Estéreo A minha mulher é estéreo Ela ligou, né? Ele falou Não Pra Deus isso não é nada, não Só quero que vocês façam Se vocês fizerem Ele procura a mulher A senhora tem desejo de dar um filho pra ele? Tenho Acho que é o maior desejo que eu tenho Porque Ele é muito amoroso Meu marido cuida muito bem de mim Ele é muito amoroso comigo Eu tenho um desejo imenso de dar um filho pra ele Pois então Você vai dar um filho pra ele Se vocês crerem Se vocês fazerem o que eu falar Ele vai Você vai Você vai dar um filho pra ele Pastor não acredita muito não Pois você pode acreditar que vai ter Só quero que vocês façam o que eu falar Vocês querem fazer o homem Eu quero Pois então nós vamos fazer Aí ele pegou e levou pro monte Sabe quantos dias? 45 dias Igual O sacrifício de Jesus Cristo Jesus Cristo não foi pro monte Não ficou por nós lá 45 dias No sacrifício Ele foi também 45 dias Todo dia à meia-noite Esses 45 dias Todo dia à meia-noite E orando pra Deus Colocar filho naquela mulher Gente É uma coisa que Não dá nem muito pra acreditar Mas Antes de que 45 dias Dá quantos meses? Um mês e Esse dia Um mês e dois dias Quando Antes de terminar a corrente A mulher tava enjoando Entendeu? A mulher começou a enjoar Aí eu Fui lá na igreja e falei Pastor não acredito Não acredito Não acredito O pastor disse Agora chorou Não chorou na igreja deles Foi lá pro reservado Chorou lá Ajoelou e chorou bastante Agradecendo a Deus Pouco tempo Tá lá a mulher Com o bebê no altar Depina o pastor Pra consagrar Entendeu? Então Você vê Desse meu livro Aconteceu pra essa moça aqui Essa mulher chamada Ana Quer ver? Vamos ler Eu não lembro o 7 Não, né? Ó E assim O fazia Ele De ano em ano A todas as vezes Que Ana Subia a casa Do senhor A outra O irritava Tá vendo? Pelo que chorava E não Comia Tá vendo? Ela ficava tão triste Só chorava e não comia Por quê? Porque a outra Ficava irritando ela Então Então Elcanas seu marido Lhe disse Ana Por que choras? Fez uma interrogação aqui Não fez gente? Interrogou ela O marido dela procurou pra ela Por que que tu choras tanto? Que choras? Que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Tá vendo? Interrogou de novo Não te sou eu Melhor do que Dez filhos? É A pergunta que ele fez pra ela Eu não sou seu marido Você disse Me amo Eu não sou melhor pra você De que dez filhos? Né? Olha o que que ela respondeu Vamos ler Versículo 9, né? É que nem a gente é, né? Melhor do que dez filhos Após Terem Comido Após É isso, obrigado Após Terem Comidos E bebido Em Sinó Estando ali O sacerdote Assentado Numa cadeia Junto a um Pilar Do Templo Tá vendo? A gente é templo, não é igreja Igreja, estamos nós Do templo Do Senhor Tá vendo? O templo do Senhor É o nosso busca A frente do nosso Deus Tava lá sentado O pastor Sentado Terminou com certeza O trabalho dele Pegou a cadeia Você sentou um pouquinho Lá no costador do Pilar Olha o que que aconteceu Levantou-se Ana E com amargura de que? De alma Orou Ao Senhor E chorou Abundantemente Tá vendo gente? Aqui ninguém já vê A vontade de chorar Entendeu? Porque eu quando eu vejo Essas testemunhas Gente Quando eu vejo essas coisas Eu não Eu não consigo O meu coração É muito quebrantado Diante de Deus Meu coração não era assim Mas meu coração hoje É mole Muito mole Qualquer coisa O pastor O pastor O pastor está chorando Do 11 Ah tá Obrigado Aqui ó E fez E fez um voto Ela chorou Muito abundantemente E fez um voto Porque é voto pastor Eu vou explicar para vocês O que é voto Às vezes Deus te cobra dinheiro E às vezes Deus te cobra fidelidade Na presença dele Tem voto de vários quilos Que Deus te cobra Tem que cobrar de você Não é de mim Não Você se você Por exemplo Deus te cobra de você Você além Não tem a direção direita O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Eu vou explicar para você Detalhe por detalhe O que é o significado É igual sonho Se você escolher algum sonho E quiser me contar Pode contar Que eu tenho a direção Igual José do Egito Graças a Deus Deus me colocou esse dom Lá no monte uma vez Eu passei 3 noites Todo dia em cima do monte Só eu e Deus E quando eu vou assim Para aparecer em sacrifício É só eu e Deus Deus não permite que eu leve ninguém Que é o sofrimento Como é que fala O sofrimento? Não O sacrifício é só comigo Ele fez um voto Dizendo Senhor dos exércitos Se bendignamente Atentares Para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva Te não esqueceres E lhe deres E lhe deres Um filho Varão Significa o que? Homem Obrigada Dona Maria Homem É naquele tempo É do mesmo jeito Não se esqueceres E lhe deres Um filho Varão Ao Senhor O darei Por todos os dias Da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará o que? Navar Ela fez um voto com Deus Então você vê que aqui É um voto Que não inclui o dinheiro Eu não sei se ela deu o dinheiro Porque aí na Bíblia Não explica Mas tem voto Que Deus avesticou E eu fiz um voto uma vez Com Deus Para me dar uma terra E ele me deu Então três dias que eu fiz o voto Só que Deus falou assim Tudo que tu arrecadar nesse mês Eu trabalhava com a lavandeira Nessa época E ganhava até o dinheiro Mais ou menos Era muito não Mas dava bastante alguma coisa E tu arrecadar nesse mês Tu não vai tirar nenhum diesel Tu vai levar tudo E colocar lá no altar E eu fui chorando Porque eu tinha que o quê? Pagar máquina Eu tinha maquinário lá Comprei muito maquinário Na prestação Tinha que pagar as máquinas Tinha que pagar Energia Tinha que Só não pagar a barra Tinha que pagar energia Energia cara Porque lavanderia Com muita energia E eu peguei tudinho Doendo por dentro Sabe? No dia que eu fui entregar Um dia domingo esse voto lá no altar Eu chorei lá Meu Deus Como é que eu vou fazer Com essas contas? Preocupar, tá vendo? O que é isso? Preocupação que Deus Não quer isso na nossa Na nossa mente não Você colocou no amor de Deus Colocou Então esqueça Esqueça e deixe de trabalhar Tá vendo? Mas fiz Com três dias Com três dias A pessoa me ligou Pai Pai Pedro Tem uma terra pra você aqui Tá vendo? Olha aqui as coisas É devido Vim nessa terra Porque eu vim de agora Há pouco tempo Olha aqui ó Demorando Se ela No orar Perante o Senhor Passou ali A observar Ali os Movimentos dos lados Tá vendo? O que é que eu falo pra vocês? Vamos orar em pensamento Se você orar em pensamento Satanás não vai ouvir Se você gritar Ele vê Ele vai cortar tua bênção Entendeu? Às vezes tem hora Que Deus pede pra gente Orar alto Mas tem hora que não Eu sou assim Eu faço Eu faço a gente que eu mando Falou aqui ó Passou ali A observar Os Movimentos dos lados Ela tava só Batendo beijos Só falando no coração com Deus Porquanto ama só no coração falado Tá vendo gente? Portanto isso aqui é forte Versículo 13 Porquanto ama só no coração falado Entendeu? Então aquele irmão Que você fala no seu coração Satanás Não sabe Entendeu? Graças ao nosso Deus Que ele não deixou ele saber Porque ai de nós Se Satanás soubesse Que nós imaginávamos Né senhor Rogério? Nós estaríamos Ele pegava nós assim ó Botava no pé e pá Pá E churava no bolo Entendeu? Porque Sem ele saber nossos pensamentos Você sabe o que que nós falamos em pensamento? Ele está pronto na vida de muitas pessoas Na vida de qualquer uma Até na vida minha Se eu deixei ele pronto Né? Então o coração falava Seus lábios se moviam Se moviam Porém Não se lhe ouvia Voz nenhuma Por Isso ali Ateve Por O que? Embriagado Tá vendo? O pastor Pensou que Ana tava bêbada Tava embriagado Tinha bebido demais Tava bêbada Porque ela só Batiu os bês E demorou No orar Entendeu? Porque Deus Cobrou dela Ora a minha Ana Ora a minha Ana Ora a minha Ana Com certeza Deus falou na mente dela Nessa hora lá Ora pra minha Ana Ora mas Ana não é oração De um menino não Ora Porque assim gente Tem vezes que Deus Isso aí já aconteceu várias vezes comigo Eu vou orar por uma pessoa Eu tô orando e querendo eu mesmo É o desejo meu de parar a oração E eu não Sim não é hora de parar não E aí eu orando 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 Só para quando ele fala Agora pode parar Então é aqui ó E lhe disse O fio dobrado Salmo 1 Primeiro eu vou lá no salmo 3 Que é agradecimento Porque eu acordei Que Deus me acordou Aí eu vou por 91 Aí eu vou por 718 Aí eu volto por 5 Aí eu vou por 1 5 salmo Aí eu leio mais outros bocado Depois Depois Que eu leia esses com a cara no pó Aí eu levanto Aí eu vou ler os outros Então você vê que Foi só a Ana fazer isso aí Acabou a humilhação dela Entendeu? Respondeu Não Senhor Meu Eu sou mulher Atribulada de espírito Não bebi né Vinho Nem bebida forte Não tinha bebido nada Porém venho derramando A minha alma Tá vendo gente ó Perante ao Senhor Meus queridos Quando nós derramamos a nossa alma É quando nós Olha pra nós Olha pro nosso defeito O nosso O meu Eu tenho que olhar pro meu defeito E fala assim Meu Pai Como eu peguei contra mim mesmo Pai As vezes a gente Eu Tem umas pessoas que me ensinam Eu olho assim Meu Deus Como eu peguei contra ti Não Deus não recebe Ninguém com pecado Não meus irmãos Não adianta ninguém pensar isso Ah eu vou fazer um pecadinho aqui Deus Tá certo Ele vai te perdoar Mas é o seguinte Nós não podemos permanecer no pecado Não podemos de forma alguma Se você se humilhar e te perdoa Um pecado que Deus não perdoa Qual pastor? A blasfema contra o Espírito Santo Contra o Espírito dele Essa Deus não perdoa Nem nesse mundo Nem se existir outro século Ele não vai perdoar E qual é essa blasfema Contra o Espírito de Deus pastor? É quando a Dona Marlissa Sabe orar Buscar a Deus E Deus resolve os problemas dela Faz humildade na vida dela E eu falo Ah ela é uma macumbeira Ele vai falar comigo Em vários lugares que eu vou Ela fala em vários lugares Ah esse é um pastor não Esse é um macumbeiro Uma vez Lá em Formosa da Araguaia Uma senhora Estava com um casamento bagunçado Aí sobre o vício de mim Me ligou Pastor assim assim Eu digo Vem aqui para me levar no monte Você pode vir pós Você quer ser um cara Eu tenho uma senha E meu marido de volta Com uma parede que eu me tomou bem Digo Pois é então Vem aqui por favor Aí ela veio Foi lá e cheguei Levei ela no monte Fiz o sacrifício No monte Aí isso foi Ela fez sacrifício Na sexta-feira Meia-noite Passou o resto de sexta Mas eu ia Aí sábado eu olhei com ela Meio dia Eu olhei com ela Três da tarde Eu olhei com ela Sábado Domingo ela voltou Foi embora Segunda-feira O rapaz veio pra casa Entendeu? Aí casaram Aí ela me convidou Pra mim ir lá Fazer a consagração Do casamento dela Porque antes eles viviam Mas era só junto Quando ele voltou Falou pra ela assim Eu quero conviver com você Me perdoa Tudo que aconteceu Porque agora eu quero É casar com você Ela aceitou todo o coração Porque ela amava eles Entendeu? Ela amava demais esse homem Entendeu? Aí ele pegou E comprou essa aliança Aí já ligaram Pastor Tal tempo assim Assim lá no casal Eu quero que o senhor venha Pra fazer a consagração Do nosso casamento Teve até um pastor lá Que era meio Parentado dele lá Ficou meio com raiva De mim ainda Porque Ele achava que Ele ia passar Consagração Pra ele fazer Não é pastor que faz Consagração Ele tem que consagrar Deus Só que é o seguinte Ele tem que saber Falar as palavras Ela falou pra mim Não pastor eu não sabe Falar as palavras O senhor sabe não Eu infelizmente Eu quero o senhor Amém Fui lá Fui lá e fiz a consagração No casamento de Deus E fui viver feliz Então aqui mais Não tenha Não tenha Pois a tua cérebro Por filha de Belial Que significa Bêbada De ficar bebendo cachaça Belial Porque pelo excesso Da minha Ansiedade E da minha Aflição É que tenho Falado Até agora Por causa da aflição Por causa da humilhação Que ela vivia na mão da outra Né Ela Eu vou rasgar meu coração Hoje pra Deus Mas Deus vai me honrar E honrou Grandemente a Ana Né Então lhe respondeu Eli Vai-te em paz E o Deus De Israel Te conceda A petição Que lhe Fizeste Amém Meu povo Amém Vamos parar aqui Porque Vamos parar bem Nesse versículo Então você vê que É quando a gente se derrama Nós temos que derramar Derramar o que O coração A nossa alma Diante de Deus Gente Esse derramar A nossa alma Não é muito fácil Mas a gente consegue A gente querendo A gente consegue Que é colocar Aqui a Bíblia Dentro do nosso coração As palavras Que Deus cobra Para ler Não é palavras Deus não permite A gente ler certas palavras Na Bíblia Palavras Tem até um hino Daquele garoto De mais daquela garota Não lembro do nome Desde que tem hora Eles cantam Pastores E tem uma pessoa Que estava No recado um dia Não lembro De onde era Qual era o canal Que eu vi muito forte Aquele recado Pastores Vocês não pregam Rosas Que significa Passar a mão na cabeça Do seu Rogério Porque o seu Rogério Tem uma loga De uma dona Maria Agora é grande Aí eu Tentei Passar a mão na cabeça De Deus Para não falar a verdade Por exemplo Aonde Deus me cobra Vamos fazer Só uma comparação Lá no livro de Gálatas Onde fala No capítulo 5 No livro de Gálatas No versículo 22 Que é forte Que fala Sobre o amor E lá mais atrás No 15 Vai começar No versículo 15 Para frente Vai falar sobre Prostituição Vai falar sobre Qualquer coisa Vamos fazer uma comparação O seu Rogério É a esposa da dona Maria Aí eu descubro O seu Rogério Uma gandaia Às vezes traindo ela Só ele que sabe E eu descobri Peguei ele Ou então descobri Através do poder de Deus Que Deus mostrou as regras Aí eu chego Nisso O seu Rogério Não faça isso Né É isso E nós vamos fazer Para quê? Para socorrer a pessoa Mas Ele sabe Que está fazendo errado Se eu fizer isso também Eu sei que estou fazendo errado Entendeu? E não pode Não podemos Fazer essas coisas Né Porque a Bíblia Não permite A palavra de Deus Não permite essas coisas Não podemos Fazer essas coisas Né Tem várias coisas Que Deus não permite Por exemplo Idolatria O que é idolatria? Pastor É só adorar a imagem? Não Não é só adorar a imagem? Não Idolatria Vamos fazer uma comparação Que eu me apego A essa caixa de som aqui Que eu me apego A essa caixa de som Que eu não dou ela por nada E eu Tenho que estar Lampendo 24 horas É uma idolatria Entendeu? É igual eu Por exemplo Comprar um carro Não sei o que foi Eu Idolatria Igual eu Eu testei muito Um pastor Uma vez Tá licença Um pouco Isso aí Que quando ele Andava na modinha Eu já tenho Só aí Pagaçada Eu Deus me livre Eu tenho muito tempo Que toca a vida Eu só tenho uma moda Também Mas não quero nunca Que Deus Deixa acontecer isso Comigo não Porque eu sei Que o povo Sente o peso da mão dele Eu não quero Que já senti uma vez Gente o peso da mão Eu não quero mais Nunca senti E esse homem Sempre ia lá no lugar Era até um assentamento Era muito ruim 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 Era só atroleiro Ele sempre ia nessa modinha Fazer pregação Na igreja Sabe o meu nome Aí quando Chegou um tempo Deus começou a abençoar ele Ele morava lá Pai de paraíso Esse pastor Paraíso Que no Tocantinho Aí começou a abençoar ele Começou a abençoar Foi abençoando Aí ele foi Comprou uma chaca Aí depois a chaca Comprou um caminhonete Tô andando Sede de luxo Aí até agora Vou te suplementar Eu já sabia Que ele não ia querer Mais ir lá Aí usou Outro pastor Lá no assentamento E o pastor Ligou para ele Ia fazer um negócio De uma festa Que ele gosta de fazer Aí Changou ele Ligou para ele Falou Você vinha pregar Uma palavra aqui na igreja E tal E assim Ele falou Disse que ia ter uma risada Falou assim Fulano de tal O Andel O nome do outro pastor Que morava no assentamento Seu Andel Foi eu que fui fazer Essa pregação Que era para ele fazer Foi eu que fui Entendeu Pregui até no livro de Efés Pregação de libertação mesmo De coisas negativas também Livro de Efés capítulo 5 Que eu preguei lá para isso Aí Ele falou assim Tu acha Eu comprei uma caminhonete nova Tu acha que eu vou meter Uma caminhonete dessa aí Nos atoveiros desses Não Eu não comprei uma caminhonete nova Dessa para ir meter Nos atoveiros desses aí Não vou não Pode caçar outro por aí O que aconteceu com ele Em menos de um mês Ele deu uma capotada Da caminhonete Foi para a cadeira de roda Entendeu Acabou tudo A chácara O carro não prestou mais Entendeu Então meus queridos Deus dá Mas é o seguinte Nós temos que agradecer Se Deus me der Uma fazenda Um milhão de fazendas Me der um milhão De carro de avião Eu tenho que estar Sempre humilhado diante dele E reconhecer E foi ele que me deu Ele que abriu as portas É dando uma lei Não é Por exemplo Eu comprei um carro Aí eu preciso levar Uma lei Mas só vai gerar Eu coloco vocês Para um monte Aí Não vou levar nada Eu vou sair De fim E vou embora Só eu mesmo Vou botar peso No meu carro Não A pessoa já chama Meu carro Não é mais Que Deus É igual O meu pastor falava Quando a gente está Frito Querendo uma benção De Deus Às vezes A gente pede A Deus Aí fala assim Com Deus Eu falo Se o Senhor me der isso Se o Senhor me der isso Eu vou fazer isso E isso Para o Senhor Quando Deus coloca Na mão da gente Um dia eu fiz Uma pergunta Para o meu pastor Eu vou falar para vocês Eu fiz um negócio Desse em redenção Aí Deus colocou Nas minhas mãos Quando eu vi o tanto de dinheiro Eu achava que era Não vi o dinheiro Não era tanto assim Aí eu falei Eu que vou tirar Esse tanto de dinheiro De dízimo Não Vou tirar esse tanto Vou dar só uma oferta Dei uma oferta Nesse tempo Lembrei de 500 reais Dei uma oferta Mas não tirei o dízimo Entendeu Aí O que aconteceu Pesam a mão de Deus Sobre mim De novo Entendeu Pesam a mão de Deus Desse tempo para cá Foi que eu fiquei Com medo Mais ali Deus Eu tinha medo Mas não era tanto Daquele tempo para cá Foi que eu fiquei Com mais medo de Deus Aí eu falei Mas pastor Mas Deus não sabia Que eu ia ser infiel Ele falou Eu sabia Só que é o seguinte Meu querido Ele te deu uma chance Para pesar a mão Na tua cabeça Para mostrar para as outras pessoas Também o poder que ele tem Tá entendendo Através de você Então é desse jeito Meu querido Gente agora Eu quero passar Para a dona Maria Fazer o testemunho dela aqui Vem aqui Por favor Eu quero os dois Aquele primeiro Da quarta De Santa Ceia E o outro da pedra Que sai do rinho Para fora Em nome de Jesus Depois você passa Para o seu esforço Obrigado Boa noite É maravilhoso Eu vim aqui na igreja A primeira vez E realmente Eu estava muito mal E não queria Não via Foi uma luta Foi uma luta Para eu chegar aqui Nesse culto Nesse dia E eu me lembro Que eu sentei No canto ali E era o dia Da Santa Ceia Né pastor E eu estava Com um problema Na perna Essa perna direita Porque ela não Dombrava Aliás Eu estava com Tanto problema Que eu não sabia Na verdade O que eu nem tinha Né Falar Não estou sentindo Isso, aquilo Mas eu sentei ali E quando o pastor Começou A pregar a palavra Eu já comecei A sentir a presença Do Senhor E na verdade Eu não esperava Que naquele dia Que eu fosse Ser liberta Do que eu estava sentindo Eu estava com Até hoje Está aqui dentro Da minha bolsa O Que era para mim fazer Os exames em palmas E não dava jeito De eu ir E eu vi o pastor Minha esposa dele Ela estava grávida ainda Passava para lá E para cá Eu não conhecia Eu falava assim Do meu esposo Aquele pastor ali Com o esposo dele Olha o gracinho Os dois Calor Dez de mãos Dada A chave bonito Aí eu falei Com a menina Que estava lá na loja Eu falei assim Eu vou lá Na igreja Do pastor Aquela igrejinha Ah, aquela igrejinha Glória a Deus E eu observei Foi nessa igrejinha Que eu recebi A minha bênção Graças a Deus Por isso Irmãos, olha Foi tão forte Que quando eu tomei A santa ceia Que eu ajoelhei Porque o pastor Eu tinha levado a santa ceia Para o monte Para poder Consagrar A santa ceia E eu lembro Que eu ajoelhei Meu marido Estava em pé Do meu lado Aí eu senti Uma mão Na minha cabeça Eu olhei assim Achei que era O meu esposo Mas não era Não era ele Eu acho que Era o próprio Deus Sabe Eu senti assim Aquela coisa Aí eu arrupei Irmãos Quando eu levantei Dali Olha Eu estou falando Isso aqui Perdi O meu Deus Que eu sirvo Que foi nessa igrejinha Que eu recebi A minha vitória Eu levantei Eu levantei Aquela dor Que eu sentia Mas eu sentia Meu marido Não estava na loja Ele se chorava Chorava escondido De me ver Com tanta dor Eu não aguentava Eu não dormia De noite Eu não conseguia dormir Tinha mais ou menos Quase dois meses Que eu estava Vegetando mesmo Não dormia não Irmãos Olha Eu dormi Nessa noite E até hoje Para a honra E glória Do Senhor Jesus Eu fui curada Eu nunca Fui no médico Aí O engraçado É que na quinta-feira O pastor falou assim Eu vou lá Na sua casa Para ungir lá Na meia-noite Falei Tá bom Pastor Pastor Foi lá E senão Você vai receber Outra Outra bênção E essa perna Minha aqui Ela não levantava Ela não vinha Nem assim Nem aqui Eu não dava conta Ela não dobrava A minha perna Eu tive que fazer Aqui a tal de ressonância Que era Vim palmos Era mais de mil reais Foi misericórdia Com essa pandemia Gasta mil reais Com Com esse exame Aí eu fui lá em casa E eu falei Pastor Olha para minha filha Nós fez É por vídeo Chamada Que está lá no Goiás Aí Outra filha Minha que está Com problema também Aí ele falou Ela por ela E eu dando testemunho Falando com ela Ela falou assim Para mim Mãe Mãe A perna da senhora Que não dobrava O que aconteceu Com a perna Eu tinha esquecido A minha perna Eu comecei a pular Em casa Porque eu estou Com a calça apertada Mas eu comecei a pular E falei Nossa é mesmo Deus me curou A tua perna Tudo bem Gente Foi assim Não lembrava Nem lembrava A tua perna Mais Eu não sentia dor Mais Eu não dava conta Que a gente Lixasse assim A perna Essa perna Eu sentava Para lixar Eu lixava Mas essa aqui Não dobrava Para lixar Era um talmente Aí tá Aí Deus foi só fazer Na nossa vida Aí depois Passou Um mês e pouco Na corte de rins Porque deu muita pedra Desde que eu vim do Goiás Muita pedra Por isso que tinha colocado Aquelas britas Que é um montinho De pedra Aí Meu marido Falou Vamos para o hospital Eu falei Eu ia para o hospital E esse povo Queria me entubar E eu com medo Aí Não O pastor Pastor Pedro Falei Meu bem Pelo amor de Deus Liga o pastor Pedro E eu Aquela dor Aquela dor Aquela crise No rins Aí o pastor Pedro Estava trabalhando Em construção lá E ele largou Tudo lá E foi Lá em casa Aí ele Ajoelhou lá Ele chorou Junto comigo Eu sentindo A dor lá Primeiro ele orou Sem ajoelhar Meu pastor Aí ele ajoelhou Ajoelhou E me deu um pouco Do óleo Para me beber Gente Eu estava tão ruim Mas tão ruim Que eu pensava assim O que que vai ser Porque é muita responsabilidade O que que vai ser agora Da loja Porque a gente Toma conta É uma loja grande E tal Aí eu falei Meu Deus É só Deus Eu vou ter que fechar Isso antes do pastor chegar Aí o que aconteceu Quando o pastor orou Mas foi Gente A oração do pastor Você A gente pensa assim Essa oração Desse pastor Não vai passar Desse teto Mas o homem Tem tanta intimidade Com Deus Que não é Por gritar Não é gritar Porque Deus te ouve Lá no seu íntimo E esse pastor Orou Ajoelhou E junto com meu marido Lá Eu vi as lá Não descer Gente Não foi 20 minutos Eu tava lá na loja Trabalhando já E 20 minutos depois Tá a pedra No meu celular Que eu coloquei a pedra Olha Que bom Então gente Olha O que eu quero dizer Nessa noite Que Quem tiver algum problema Né Essa igreja Não é igreja lotada É que o Senhor Tá lá não Às vezes são Muitos chamados Poucos escolhidos Então o Senhor O Senhor está Onde está As pessoas Limpa E pura de coração Porque esse pastor Realmente Gente Ele é Ele é Benção Eu falo assim Porque eu nunca vi Um pastor Que cuida das ovelhas E com esse pastor Cuida das ovelhas Então eu tô aqui E eu falei pra Deus E eu falei pra Deus Esse problema Não é mais meu Esse problema Todos os meus problemas É seu Coloco aos pés Da cruz Desde que eu comecei A fazer isso É acompanhar Do nosso pastor Que graças a Deus Eu tô até com as banhinhas Que nem engordei Tô 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 Como eu contei Que testemunha Que uns Uns dias atrás Minha mãe Ela deu um AVC Foi parar no UTI E Logo ela recebeu o alto E foi embora Aí passou mal de novo Deu outro AVC Deu obstrução no intestino Ela vomitou até a fé Eu comecei com o pastor Passou Vamos orar pra minha mãe Que ela não tá boa não Nós fomos no monte Oramos E Graças a Deus Deus fez a obra Na vida dela Ela ia ter que usar Sonda Mas graças a Deus Ela não vai precisar Já tá em casa Saiu no UTI E já tá na minha também Graças a Deus Só tem que agradecer a Deus E o pastor Para os irmãos também Que orou Graças a Deus Muito bom Amém Glória a Deus Amém Amém Manda um amém Ele é um homem Eu não concordo Com certas coisas Que igreja Não é coisa de tirar Da cabeça Da mente Entendeu Porque muitas pessoas Não tiram da Bíblia Gente E Deus só abençoa você E Deus só abençoa você Tirar da Bíblia Não adianta eu tirar Da minha mente Não Se eu tirar da minha mente Certas coisas Deus não vai abençoar Agora A dona Deusalina A dona Deusalina A dona Deusalina Não é Tindra Mas era Terceira da dona Deusalina Eu vou falar Para vocês aqui Eu tentei A dona Deusalina É muito forte Quando nós Cheguimos aqui Era uma Deusalina Não era uma Deusalina Quando nós Cheguimos A senhora Estava muito mal E quando eu Cheguei aqui Nesta cidade Quero falar Para vocês Que estão aqui As pessoas Que estão ouvindo Essa live Também Minha esposa Conhecida De muitos anos De muito tempo Tentei ela Beber Que ela Conhecia A dona Deusalina E ela Viu uma vez Passando muito mal Um dia Ela falou Quando eu cheguei Ela falou Meu bem Então a senhora Que eu considero Como se fosse A minha mãe Mais do que A minha própria mãe Porque Tem umas coisas Que tem pessoas Que a gente considera Mais do que O próprio pai E eu queria Que nós fôssemos Fazer o sistema Eu falei Nós vamos Hoje então Logo peguei Meu óleo E já fui Para lá Para a casa dela Bem aqui pertinho Que ela mora Aí lá Olhei com ela Ela passou mal Na hora lá Você vê que é tão forte Ela estava em outra igreja Também Mas Deus operou na vida Através de mim Através do pastor Pedro Porque Porque a bíblia fala Que o homem Tem que dar a vida Pelas ovelhas O pastor Tem que dar a vida Pelas ovelhas Gente Dar a vida Não é o pastor Morrer Se é sepultado No chão Não é o pastor Ir para o monte Para você que não pode Ir Pode ficar tranquilo Que eu vou Pela senhora E ela vai ter Muito mais Milagre Maior Que Deus está Mostrando A respeito Daquele objetivo Que a senhora trouxe Eu estou Essa noite eu coloquei Ali Comigo no pó Entendeu E Deus está Mostrando que vai acontecer Em nome de Jesus E Deus normalmente E aí Ela foi orando Aqui com nós Eu falei Não tem problema A senhora De ir para a sua igreja Não Não tem problema Não Pode ir para a sua igreja Não tem problema nenhum Venha fazer a corrente Que a senhora Ser curada E ela foi fazendo Irmão lá E Deus curou ela Graças a Deus Não está ainda 100% Só tem uns objetos Bem poucos Que elas falam Que me seguiam Mas aí É questão de tempo Já está acabando Tudo Nem não Jesus Vai dar o testemunho Dela A Jess Kelly Vai não Essa moça Gente Pode ele ir acompanhando Também Ele vai falando Que nós passou Aqui também É não Vou falar por ela É a Jess Kelly Uma moça De 15 anos Né Jess Essa moça Gente Ela não dormia A noite A mãe dela Não dormia Ninguém na casa Dormia Né Jess Porque tinha um problema Seríssimo Que perturbava Essa moça Na idade Vocês estão vendo ela aí 15 anos Uma criança Para mim dizer Aí é o que Apoderação dos homens Toma cuidado É com um homem Homem não são todos Mas tem muitos homens Que eles Só querem usar Sua liga Né E quando eles usam Ainda fazem O que fizeram com essa jovem Né Muitos deles Né Lançaram O nome dela Lançaram Coisa dela No cemitério Gente Entendeu Enterraram Eles falaram Na boca dela Deus me Cobrou E eu obriguei Eles a falar Na boca dela A tia dela Está bem aqui Ela viu Né Bem aqui Dentro da igreja Tem uns vídeos No tiktok No outubro Estão os vídeos Né Quando ela passou mal Né E eles Foram embora Por quê? Porque eu me sacrifiquei Por ela Ficava aqui a noite inteira Meu bem Está bem de prova Ela também É uma moça de prova Ela passou Quantos dias Mais 15 Não foi mais nós aqui 15 dias Eu trouxe ela aqui Para a minha casa Porque Deus cobrou A minha esposa Foi quem Deus cobrou Primeiro para ela Agora que ele falou Esse negócio Ela tem que trazer Gente para cá Porque ela é na casa dela Da mãe dela Não vai ter como Porque tem muita criança Ela não vai se concentrar Muito assim Para fazer um jejum Um sacrifício Eu falei Tudo bem Se você quer trazer ela Você acha que é certo Trazer ela para cá Não Eu acho que nós temos que ajudar Aquela moça Então vamos parar Para você falar com a mãe dela Falei que a mãe dela Não aceitava Ela aceitou vir também Vem para cá Graças a Deus Está aí Está bem Graças a Deus Só porque eu aconselho De vez em quando Então cuidado Com o homem Porque o homem Quando ele vê a moça Novinha Bonitinha Ou seja Mulher Mesmo Que está nova Bonita Eles oferecem Sabe as estrelas E depois Que ele pega Eu sempre faço uma simulação Com um arapuca Olha Aqui um arapuca Eu fiz isso demais Para pegar jaó Pegar passarinho Você vai botar lá Uma comida que ele não gosta Não Você vai botar Uma comida que ele não gosta Você vai colocar lá A coisa que ele ama comer Aí aquela Para mais a arapuca Aí a pessoa O passarinho vai e entra E eu fazia isso Eu ficava De longe De uma moita Com o cordão amarrado Na cordão amarrado Quando encher Eu falo Aí se você pega Vai o que Não é matar Para comer Entendeu Então a maior parte Dos homens Não estou falando Com todos Não quero dar um conselho Para esses jovens Estão me ouvindo Se tiver moça Que ainda não casou Adolescente Você que está me vendo Pensa live Entendeu Então cuidado Com as promessas Viu de homem Toma cuidado Porque Homem não oferece Muita coisa boa Não é filho Entendeu Quando é um homem Não todos Pois é Não todos Estou falando Não é com todos Estou falando assim Como homens A maior parte Não oferece Eles oferecem Quando quer pegar Né dona Maria Aqui Eu tenho esses Que também tem exemplo Dona Ana tem exemplo A minha esposa Tem exemplo Altíssimo Desses homens Que não são todos Mas infelizmente Tem muitos dessa forma Que eles querem Pegar O passarinho na mão Ele pegou Aí fala Agora Eu vou te ensinar Como é que faz Aí sai na rua Olha a primeira Estou falando Para o jovem Que está nessa live E ainda não arrumou Um marido Mas ele está namorando Vou falar para vocês Vem aqui Por favor Deixa eu fazer Uma simulação Vem aqui Vou fazer Uma simulação Para vocês Aqui Vamos fazer Uma comparação Eu sou o namorado Dessa moça Aqui Só uma comparação Aí eu vou Para ela Mas ela Para uma festa Aqui Quando eu Vou ir Para a festa Estou aqui De mãozinha Grudada Nela Estou indo De boca Aí quando eu chego Lá na festa Lá tem meio mundo De moças Lá E é bonita Porque às vezes Eu olho mais muito Do que ela Não é Muitos homens São assim Aí o que eu faço Com ela Eu vou estar aqui Segundo do lado dela Não Porque ela vai estar Olhando meus olhos Ela vai estar Olhando Eu já vi isso Nem vários Vamos fazer isso Bora meu bem Coloca ela atrás Ela vai adiantar Correndo para todos os lados Obrigado Pode sentar Essa aqui é a jovem Então Eu quero aconselhar A jovem Hoje A jovem Que estão me ouvindo Os adolescentes Que estiverem Me ouvindo Ele falou Seu pai E sua mãe Me escrito Pai terreno Primeiramente Deus Que é o pai Principal É agora Gente Nós vamos terminar Nosso culto Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que já Deu a hora De nós terminarmos Então não vai falar Alguma coisa ou nada Não? Quem vai a senhora? Não? Quem vai cantar aí? Quem vai cantar? Quem vai cantar? Vai ver isso Talvez Por favor Você vem aqui A minha esposa Pastora Sheila Vai cantar agora Para vocês Eu vou segurar aqui A câmera Para ela Ok Aqui gente A igreja Do pastor Pedro Olha o tanto De gente que tem Aqui Preste atenção Nessa igreja O tanto de gente Que tem Tem dia que Ajunta mais gente Ajunta muita gente Tem dia que enche Aqui também Vocês estão vendo Tanto que é pequenininha Tem pouquíssimas pessoas Mas é assim mesmo Mas é assim mesmo Deus fala na palavra Que muitos são chamados E poucos é escolhido Eu não me preocupo não Com a igreja lotada Não Me preocupo com o poder De Deus Na vida das pessoas Todos eles Amém Meus queridos Deus abençoe Grandemente A todos vocês Que estão participando Dessa live Ok Deus abençoe Abundantemente A cada um de vocês Que Deus O proteja Vocês Livre de todo mal Boa noite Boa noite Moça Que Deus abençoe A sua vida Minha querida Te proteja Dos laços De Satanás Que Deus O proteja A sua família Que Deus O proteja É o seu trabalho Proteja o seu sono Aonde quer que você esteja Que Deus Venha te abençoar Grandemente Obrigado por você Que está entrando Agora nessa live Eu quero que vocês Batem o dedo Na telinha aí Convide seus amigos Entendeu Pra assistir essa live Em nome do Senhor Jesus Se você quiser entrar Pode entrar aí Nós estamos aqui No hino da Tamar Chamado Consolador Hino do Espírito Santo Consolador Não sai daqui Meu peito Pai Me ama Chora Cadê o meu querido Pastor Daniel E o Senhor É o seu dábio Príncipe Maravilhoso Homem de Deus Consolador 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 Mora em mim Abre seu coração Que ele vai salvar Você ter vontade De chorar Você que está Nessa live Pode chorar Que o Espírito Santo Vai entrar no seu coração De ti Perdoa o mal do meu coração Das vezes que errei sem perceber Glória Glória Mas não a paz De sua presença Seus frutos Seus frutos Fazer Viver Oh glória Abre seu coração Que Deus vai te usar Consola Amém Você que está Entrando agora Seja bem-vindo Deus abençoe A você grandemente Amém Amém Glória Amém 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 Seguem bem-vindos nessa live, Deus te abençoe grandemente. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui, o peito dói, a água chora, o céu não está aqui. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui, o peito dói, a água chora, o céu não está aqui. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui, o peito dói, a água chora, o céu não está aqui. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui, o peito dói, a água chora, o céu não está aqui. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui, o peito dói, a água chora, o céu não está aqui. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui, o peito dói, a água chora, o céu não está aqui. Consola, ó Espírito Santo, não sai daqui, o peito dói, o céu não está aqui. Prepara a vida na vida dessas pessoas. Proteja elas na caminhada, proteja essas pessoas no trabalho, onde elas estão aqui. Proteja elas no sono, onde elas estiverem dormindo, meu pai querido. Porque é o Senhor quem vai ser glorificado, meu rei. É o Senhor quem vai ser exaltado. É exalto o nome santo e puro do Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui participando desse culto, pai. em nome do Senhor Jesus Cristo agora leva seus pensamentos aos seus parentes novamente em nome do Senhor Jesus poderoso Deus vai te encontrar nossos familiares meu Senhor meu Pai querido, aqueles que tiverem um leito de enfermidade arranque ele desse leito de enfermidade cura ele, Sara Pai e glorifica o teu santo nome se tiver alguém preparado para ele para uma festa Pai leve eles e traga protegido das maldições das ruas alguém que gosta de estar no bar bebendo meu Pai querido, proteja ele lá também meu Senhor proteja todas as pessoas, todas as casas meu Pai, das famílias entre nos lados da família Pai querido, para proteger as criancinhas que estão dormindo nesse momento ou se tiverem acordada que o Senhor venha proteger e entrar de todo mal, te peço poderoso Deus e entrega nas tuas mãos a nossa vida e a vida de todos os nossos Jesus querido poderoso Deus e Rei da luz eu entrego nas tuas mãos todos os nossos negócios em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém? amém em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu quero que você que não ouviu ainda esse hino você ouça esse hino que é o que nós temos nesse culto e ele agradece em tudo aquilo que Deus faz para nós nesse mundo que ele fala pelo sol da manhã quando fala toca no seu irmão você vai dar um abraço no seu irmão um abraço de Deus um abraço de Deus um abraço de Deus pelo sol da manhã obrigado Jesus pelo dia que nasce obrigado Jesus pelo irmão pelo irmão que está do meu lado obrigado 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 Jesus pelo amor que não morre pela nova aliança que foi feita na cruz pela fé pela fé e a esperança pela fé pela vida pela vida eterna obrigado 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 Jesus obrigado 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 eu obrigado Jesus eu obrigado global aos tempestiam pelo amor который teIVE vcember me vice de cara que tamos Que caem sobre a terra Obrigado, obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e a esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Obrigado, Jesus Obrigado, obrigado, Jesus Agora vamos agradecer ao nosso Deus Pela nossa vida que nós temos Ó Deus amado, todo poderoso, rei da glória Meu Pai, nesse momento, Pai Nós vamos agradecer ao Senhor, Pai Muito obrigada Que a proteção divino do Senhor esteja na cama, junto com elas, na rede, aonde quer que seja, que ela durma Que o Senhor esteja protegida e vivendo de todo o mal Pai querido, agora eu quero Orar por essas pessoas que estão assistindo a cada uma dessas pessoas, Pai Abençoe a vida deles, meu Senhor Expulsa, expulsa da casa dessas pessoas, as maldições, meu Senhor Expulsa As infernidades Faça milagres maravilhosos, meu Pai Querido Na vida de cada um deles, meu Pai Que estão seguindo essa live Que estão me seguindo também Aí pelo TikTok Pelo YouTube, meu Pai do céu Do Cauai Que eu entrei agora, Pai Eu quero te pedir encarecida Venha que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas todas, Pai Proteja os lares que eles moram Proteja o trabalho deles Proteja o sono deles Quando eles estiverem dormindo, Pai Eu te peço e entrego Na duas mãos a vida de cada pessoa que está aqui nesse culto E os que não vieram também E essas pessoas que estão nos acompanhando nessa live Entrego na duas mãos Que o Senhor seja glorificado e exaltado grandiosamente Na vida de todos eles Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Vamos orar A oração que o nosso Pai nos ensinou Para nós que estamos nos céus Santificado seja o teu santo nome Venha nós ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia da noite Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe mais cair em tentação Mas livra-nos de todo mal Portanto é o reino poder A honra e a glória Hoje e amanhã E para todos os céus Que eu te peço Entrega a nossa vida Nas mãos do Senhor Cuida de nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Graças a Deus Amém meu povo Glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Para o eterno nosso culto Muito obrigado Para aquela senhora que veio Pela primeira vez hoje Que Deus abençoe a senhora Acompanhantemente Seu laço Se a senhora precisar de alguma oração Lá na sua casa De alguma coisa Só Fala para Deus Então a senhora pode vir aqui Falar com nós Se a senhora quiser pegar o número Da gente Entendeu A moça ali É filha Dona Ana Não é Dona Ana Está aí na senhora agora Graças a Deus A senhora é casada É Cadê o esposo Moro na Água Cima Que bom Tá bom Então vamos fazer a oração por ele Vamos lá Feche seus olhos Amém Pai querido Vai de encontro A esposa dessa senhora Pai que está aqui nesse culto Ela vem passear Na casa da mamãe linda Que ela tem meu pai E ela está aqui nesse culto Buscando a presença do Senhor Então quero que o Senhor Leve a tua presença Lá no esposo dela Onde ele está nesse momento Se ele estiver dormindo Se ele estiver assistindo A televisão Ou se ele estiver Andando pela rua Pai buscando alguma coisa Para casa Que o Senhor venha Proteger ele E livrar Meu Deus De todo mal Em nome do Senhor Jesus Cristo Abençoe a vida Do esposo Dessa senhora Que está aqui nesse culto Pai E proteja o lar Que ela mora Em Aragua Cima Pai Proteja e livre De todas as maldições Eu te peço E entrega nas mãos Do Senhor A vida do esposo dela Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Pela sua casa Agora vamos fechar os olhos Vou olhar para a casa Vizinha da dona Deusalina Que está aqui nesse culto Também Pai querido Vai que encontra a casa Dessa senhora Pai Encontra eles Todos eles Pai Derrama a luz do Senhor Sobre eles A proteção divina Derrama o sangue Do Senhor Jesus Cristo Aquele sangue Que foi derramado Na cruz do Calvário Derrama neles Pai querido E derrama a proteção Divina do Senhor Neles também Para que eles Sejam protegidos E livres De todo o mal Vai que encontre A casa da dona Jéssica Que está aqui também Pai A mãe dela ficou Mas as irmãs Não puderam vir Mas que o Senhor Abençoe a casa dela A casa do Senhor Rogério Dona Marli Estão aqui Encontra a casa dessas pessoas Que estão aqui Pai Cuide dessas pessoas Cuide da casa delas Que elas moram Pai Expulso de lá Toda maldição Para que o nome Santo do Senhor Seja glorificado Exaltado Cuide do esposo Da dona Deusalina Pai Cuide dele Proteja ele Livre De todo o mal Vai ter conta A casa da dona Ana Cuide dos filhos dela Que estão lá Naquela casa Proteja aquela casa dela De todo o mal Também Meu pai querido Liberte Dos filhos dela Meu pai Para que eles possam Entrar na tua presença Cuide do coração deles Eu te peço E entrego Todos eles Todas as pessoas Todas as casas Dessas pessoas Que estão aqui A secundar Eu entrego Na tua sua mão Pai Proteja ele Desse coronavírus Proteja ele De toda a doença E de toda a enfermidade Para que o Senhor Seja glorificado E exaltado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Graças a Deus Estamos terminando Essa live Tchau 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 Tchau